Parabéns! Hoje é seu dia! Com certeza vai ter um dia só seu. Estou falando isso porque desde os tempos mais primórdios até hoje, a galera inventou e inventou muito em relação a datas comemorativas. Sabe aquele tradicional dia do? Pois é, por exemplo, o dia dos namorados. O dia dos namorados é uma coisa que existe em várias partes do mundo, acredito eu, que no mundo inteiro. Mas é claro que cada país comemora numa data específica. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma data totalmente diferente aqui do nosso tradicional 12 de junho, que é o dia dos namorados. Mas eu estou falando assim só de um exemplo, né? E claro que existem os feriados, ou então os dias que são comemorados no mundo inteiro, que são feriados internacionais, como o próprio Natal. É um belo exemplo de um dia que é comemorado praticamente no mundo inteiro, mesmo em alguns países onde a religião cristã não é predominante. Por exemplo, você sabia que existe o dia das crianças? Dia 12 de outubro, que também é comemorado aqui no Brasil como o dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do nosso país. Mas você sabia também que existe o dia do adulto? Mas por que existe o dia do adulto? Não tem lógico que existe o dia do adulto. E você sabia ainda que existe o dia do solteiro? Pois é, eu não vejo lógica em alguns dias. Não, 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 não. Olha só esses dias. Dia da gratidão é o dia 6 de janeiro. Que é um dia legal. Na verdade é você ter gratidão com os outros. Mas quem sabe que o dia da gratidão é o dia 6 de janeiro? Ninguém sabia do dia da gratidão é o dia 6 de janeiro. Dia 7, dia do leitor. Dia 8, dia do fotógrafo. Dia do astronauta. Dia do filho. Dia do inferno. Dia do compositor. Dia 18 de janeiro é o dia do esteticista. E dia 19 é o dia do cabeleireiro. Por que que já não comemora no mesmo dia? Que é pros caras fechar o salão e comemorar numa data sala. É pra fazer duas festas. Não tem explicação. E acho que aqui no Brasil tem mais dia especial do que qualquer outro país do mundo. Vou continuar com a lista aqui, ó. Dia do farmacêutico. Dia dos aposentados. Dia do carteiro. Dia da saudade. Dia nacional das histórias em quadrinhos. Dia da não violência. Dia do padrinho. Dia do mágico. Dia do publicitário. As profissões todas estão muito bem servidas. Dia do agente fiscal. Dia do amigo do Facebook. Ah, não, tô de brincadeira. Mentira que inventaram o dia do amigo do Facebook. Quer dizer, se o cara é seu amigo no Instagram, no Twitter, no YouTube, ele não tem o dia. Mas o dia 4 de fevereiro é o dia do amigo do Facebook. Você já é meu amigo do Facebook? Se não é ainda, espera o dia 4 pra mandar aquele, ó, aquele parabéns pro nosso dia. Dia do datiloscopista. Eu acho que eu sei o que que é. Mas também não sei. Então não sei, né? Dia do gráfico. Dia do atleta profissional. Tá chateado? Não, tô felizão, né? Pô, fiquei sexto. Dia do zelador. Dia mundial do rádio. Dia do repórter. Dia herói do esgarrou. Dia mundial do gato. Será que tem o dia mundial do cachorro? Agora eu vou esperar. Mil grau. Dia de esportista. Dia mundial da justiça social. Esse é interessante. Mas também seria interessante se as pessoas realmente praticassem o que elas estão comemorando nesse dia. Se é que estão comemorando. Dia nacional do imigrante italiano. Dia internacional da língua materna. Dia da ressaca. É o dia 28 de fevereiro. É sério isso? Porque passou o carnaval um tempinho e o cara tá de ressaca até esse... Não tô entendendo, não tô entendendo. Dia do turismo. Fuziliano naval. Dia da mulher. Dia mundial do DJ. Não pode fazer festa. Esse dia não pode trabalhar. Não pode fazer festa. Dia do sogro. Dia do telefone. Dia do bibliotecário. Dia mundial contra a cibercensura. Dia do pi. Calma. É o pi do filme? Ou é do número pi? Esse talvez seja um dos dias onde não haja uma celebração, mas com certeza é um dos dias mais famosos do mundo. Por que eu tô falando isso? Primeiro porque em várias partes do mundo ele é comemorado nesse dia. Não é feriado. Não muda nada a sua vida. Mas é um dia até bem divertido. Porque primeiro de abril é o dia... Palmeiras campeão do mundo. Honrando dessa forma, de maneira magnífica, o futebol brasileiro. Tá vendo? Eu nem precisei falar e você já sabia que dia primeiro é o dia da mentira. Dia do jovem. Dia mundial do café. Dia do índio é um dos mais famosos. Eu lembro quando a gente tava no colégio que tinha dia do índio. E você tinha que ir lá fazer uma pintura do índio e tal, fazer um desenho do índio. Ninguém sabe quando é o dia do índio. Você lembra quando é o dia do índio? Ninguém lembra. Deixa eu ver aqui quando é. Dia 19 de abril. Tem vários dias muito loucos aqui, ó. Bom, e vários outros dias? Porque se eu for ficar aqui falando todos esses dias que existem e que realmente eu não vejo sentido... A gente vai demorar esse vídeo aqui. Vai ficar três horas aí pra você... E eu acho que três horas não vai dar. Aí a gente vai ter que celebrar o dia do vídeo mais longo da história da internet. E aí a gente vai ter que criar um dia. Ou vai durar um dia o vídeo, no caso. Aí a gente pode criar esse dia.